Pessoal, vamos responder agora se uma pessoa com fígado transplantado tem vida normal e se deve seguir alguma dieta pelo resto da vida, inclusive se pode beber. Veja, quando nós falamos em transplante, nós estamos trocando uma pessoa que tem um órgão doente e que às vezes pode ter consequência nos outros órgãos. O fígado doente pode levar a complicações associadas do rim, que é o mais frequente, pode levar a complicações associadas ao cérebro, são os doentes que têm encefalopatia, ao pulmão, tem a síndrome hepato pulmonar, ao coração, então todos os órgãos precisam ser consertados depois do transplante. Então, o transplante tira um órgão muito doente e coloca outro órgão sadio. Obviamente, a recuperação vai depender muito do estado do paciente quando transplante. Quando nós transplantamos um receptor que tem cirrose, mas ainda trabalha, tem atividade diária, tem massa muscular, tem músculo, a recuperação em tempo de rapidez e de conseguir a reintegração social é muito mais fácil, muito mais garantida do que aquele paciente que demorou para chegar em um serviço de transplante e já teve uma doença crônica que muitas vezes não conseguiu transplantar e ficou muito tempo esperando o fígado. Às vezes eles vêm com 10, 15 anos que já não consegue trabalhar, já estão à margem das atividades do dia a dia, mesmo da vida social. Então, reintegrar essa pessoa demora mais tempo. Mas quando o transplante funciona bem e dá certo, o que nós temos visto é uma situação maravilhosa. Todos eles, numa questão de tempo, voltam a ter uma vida útil e integral muito grande, muito intensa. E a alimentação é perfeitamente normal. Pode-se comer de tudo respeitando as doenças de base. Quem tem hipertensão não vai poder comer sal. Quem é diabético não vai poder comer açúcar. Então, temos que fazer uma ressalva quanto às doenças de base. No restante, depois de um ano, um ano e pouco, seis meses, dependendo do estado geral de cada um, três meses, esses doentes poderão ter uma vida integral. Inclusive, fazendo esporte. Nós temos aí a maratona dos transplantados de fígado. Nós temos, então, pacientes que voltam à sua plena atividade. Quanto ao álcool, é uma atitude muito complexa. Muitos dos transplantados são alcoólatras. E eles mesmos, nós sabemos, que se consideram como dependentes para o resto da vida. Então, nesses pacientes, não se pode beber. Agora, eventualmente, nos outros pacientes que não existe essa limitação, uma taça de vinho ou um aperitivo, uma vez na vida e outra na morte, não é recomendável, mas nós até aceitamos. Então, eu acho que perto da qualidade de vida que essas pessoas tinham, nós consideramos que a qualidade de vida é muito boa. Eu li um trabalho recentemente, de duas semanas atrás, do grupo do Paraná, que analisou a qualidade de vida depois dos transplantados, depois de 10 anos e 75% deles, daqueles que estavam vivos, estavam muito satisfeitos, felizes e reintegrados. Então, é a grande maioria. O restante pode ter ficado uma sequela do quadro da doença que tinha lá atrás associado, ou pode ter diabetes, que a doença progrediu ou tem hipertensão. Então, a idade traz uma série de problemas também para a população em geral, que nós estamos todos dentro dessa faixa e podemos sofrer. Mas, de maneira geral, a restituição, a reintegração de saúde e a reintegração é muito gratificante, é muito gratificante e é uma qualidade de vida muito íntegra. Espero ter respondido. Obrigado. Obrigado.